Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Boa tarde, Brasil. É que eu desenhei o Gol e o Killua da série Ontem vs. Ontem. Se gostar do desenho, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Por hoje, o bicho da vida não é fugir da dor, mas aprenda com ela. Vencedor não é quem sempre vence, mas é quem nunca faz jantar. Se atingir, é difícil, mas não precisa. Se escolher, não se fortalece. É que eu preciso copiar, acho que eu não preciso já bem. É que eu preciso copiar. Nunca desiste os sonhos. Que lua, eu zelo pela nossa amizade. Gon, muito obrigado, cê me resgatou, eu não quero ser o que eu sou, eu quero viver de verdade. Que lua, eu zelo pela nossa amizade. Gon, muito obrigado, cê me resgatou, eu não quero ser o que eu sou, eu não quero viver de verdade. Que lua, eu zelo pela nossa amizade. 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 Gon, muito obrigado, cê me resgatou, eu não quero ser o que eu sou, eu não quero viver de verdade. Que lua, eu zelo pela nossa amizade. 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 Lua em gol, amizade é um sorriso Nasci o meu cagado, se não beco Um otimismo em conta de companhia E logo eu percebi que você era Diferente em frente com um sorriso Sei que sou muito inocente, não beco Um otimismo em conta que eu te encontrei E logo eu te tenho ao meu lado E era diferente de uma morte Já me sei que nunca será balada Por nenhuma maldade, mas eu posso ser Descuro pra você ao meu lado E esse é o começo de uma morte Abandonar, nunca será balada Mas perdeu uma maldade Superamos as barreiras que pediam nosso sonho E por isso te agradeço E por isso te agradeço Obrigado, obrigado Superamos as barreiras que pediam nosso sonho E por isso te agradeço Obrigado, obrigado, meu amigo Lua e o céu mudou a nossa amizade Juntos pra o que acontecer Muito obrigado, você me resgatou Eu não quero estar no seu lugar Não quero ver a verdade Que lua igual uma amizade, Hunter O que sentia no escuro preso Um lado esnudamente maltratado e tão durado Pra ter um corpo resistente Que lua igual uma amizade, Hunter O que sentia no escuro preso Um lado esnudamente maltratado e torturado Até o corpo resistente Na sua sorela é um legado, um legado de um assassino Mas nunca fui eu que eu quis, então não sei que o seu legado As palavras do meu irmão, até que os amigos do lado Que foi por eu ser diferente, eu não podia ter amigos Eu não sei o meu irmão, até que os amigos do lado Hoje não me sinto alienado, vários amigos do lado Mas você que me reflete, é que estive do meu lado Ele perdeu na minha vida, sem ser vinificado Já não me sinto alienado, então bom, muito obrigado Mas não me sinto alienado, é que eu olhei por você Se for pessoa da minha vida, sem ser gratificado Sinto que agora estou mudado, então bom, muito obrigado Não precisa se preocupar, nossa amizade é o meu suporte Se não te farei, eu faço o impossível pra te proteger Minha alma é de assassino, é a amizade mais forte Não precisa se preocupar, nossa amizade é o meu suporte Não farei o impossível pra essa amizade render bem Muito mais que dois irmãos, você é amizade, romper Eu não quero ser o que eu sou, eu quero viver de verdade Muito obrigado, você me resgatou, eu não quero ser o que eu sou E sinto que estando juntos nada vai nos deter Quinoa e Gon, amizade, romper Tamo junto meu mano Quem tá Lex Clash Tamo junto meu mano Eu não quero ser o que eu sou, eu não quero ser o que eu sou Eu não quero ser o que eu sou, eu não quero ser o que eu sou Eu não quero ser o que eu sou, eu não quero ser o que eu sou Eu não quero ser o que eu sou, eu não quero ser o que eu sou